Bom dia, gente! Estou aqui para mais um vídeo. Para vocês que estão pela primeira vez aqui visitando o nosso canal, sejam bem-vindos. Vocês possam estar se inscrevendo no canal. É um prazer para a gente ter vocês aqui. E também quero agradecer a todos que já são inscritos, todos que têm deixado comentário. Gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Logo no início era mais fácil a gente falar os nomes, né? Mas hoje, graças a Deus, agradeço muito a vocês. São muitos os amigos que deixam comentários, né? Que fica até difícil a gente estar mencionando. Mas muito obrigado, tá? A todos vocês que têm curtido e têm compartilhado. Gente, para quem assistiu o vídeo que eu falei sobre poda de raiz, né? Poda aérea e replantio. Esse vídeo eu postei semana passada, o início dessa semana, não sei bem. Não lembro, mas eu acho que foi semana passada. Eu retirei uma raiz grossa e tá aqui essa raiz, né? E eu vou estar aqui plantando ela aqui nesse vaso e vou tentar aproveitar aqui, olha, para fazer um enxerto aqui nessa raiz. Eu já preparei aqui o vaso, coloquei carvão no fundo para drenagem e também já coloquei um pouco de substrato. Só vou já completar agora, né? O vaso. Já arrumei aqui a minha raiz. Não quis podar nada dela. Deixei com todas as raízes mais finas. E mais para frente, né? Se tudo der certo, aí a gente vê o que faz com esse tanto de raízes. No momento eu vou deixar elas aqui. Deixa eu ver um jeito aqui de estar filmando, mostrando para vocês. aqui, gente, eu vou começar aqui colocar o substrato, né? Tomara que o áudio não fique baixo, porque eu ficar um pouquinho longe, né? Do celular. Vou colocar agora aqui, ó. O substrato já tá úmido, tá? Já tá umedecido. Eu gosto sempre de estar usando já o substrato úmido. Aí, se você quiser, né? É muito bom você tá umedecendo o substrato com fungicida, né? Aí sempre as pessoas me perguntam sobre o fungicida. Gente, vocês podem usar o fungicida que vocês encontrarem. O fungicida que seja apropriado para plantas é bem melhor, porque você já vai usar algo específico. Não é difícil de encontrar, tá? Você vai encontrar em floricultura, vai encontrar em casas agrícolas. E se você quiser usar também, você não poder comprar, né? Você pode estar usando também a água sanitária, porque ela também funciona como fungicida. Aí, você dilui, né? De duas a três colheres de sopa em um litro de água. E você pode estar molhando o substrato, né? Antes de fazer o replantio. Aí, deixa... deixa escorrer um pouco, né? Para não ficar muito encharcado. Aí, depois você faz o replantio. E você pode também borrifar nas raízes da planta antes de replantar, tá? É mais uma garantia, né, gente? Para evitar um apodrecimento. Então, tá aqui, ó, gente. Aqui a minha raiz. Isso daqui não é um galho, tá? Isso daqui é um pedaço da raiz que tá ligada na planta. Aqui, ó, como é que ficou. Por enquanto vai ficar assim, né? E depois a gente vê como é que vai fazer em questão de raízes. Agora, depois que ela hidratar um pouco, eu vou deixar ela aqui, é... até segunda-feira. Aí, quando for segunda-feira, eu vou estar fazendo o enxerto aqui nessa parte. Até segunda-feira, como tá úmido esse substrato, ela já deu uma... uma forcinha, né? E eu vou tentar, gente, aproveitar essa raiz. Então, o máximo que a gente puder aproveitar da planta, a gente aproveita, não desperdiça, né? Uma raiz dessa aqui pode dar um belo enxerto, tá, gente? Se você não assistiu o vídeo onde eu tirei essa raiz, é um vídeo muito bom. É um vídeo que ele tá completo, né? onde eu mostro, é... a limpeza que eu fiz na planta, nas raízes, né? A poda de raiz. É... Eu fiz também a poda aérea dessa planta. Podei todos os galhos. Fiz o replantio. Então, esse vídeo, ele tá bem completo. Aí, você pode ir lá e tá assistindo esse vídeo. Eu vou aproveitar aqui pra mostrar também Outra coisa aqui pra vocês. Aqui, gente, mostrar melhor aqui pra vocês, né? Como é que ficou o nosso replantio. Tá aqui a nossa raiz, plantadinha, né? É... vou deixar ela aí um pouco. Apesar de que ela não desidratou, olha. Eu tô apertando aqui, ó. Tá bem firme. Apertando mesmo com força. Ó, chega, já marcou o dedo. E... ela tá bem mesmo... bem fortezinha, essa raiz. É... vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês Aquele enxerto, vocês lembram que tava apodrecendo? Aí eu cortei, né? O cavalo apodreceu. Eu cortei aqui, olha. Tá aqui a emenda. Esse pedaço bem aqui é o pedaço do cavalo Que ele... que esse enxerto tava antes Aí eu cortei e enxertei aqui, olha. Nesse novo... nesse novo cavalo. E ainda não saiu folhinha, gente. Mas... tudo indica que deu certo. Pela coloração do galho, ó como tá verdinho. É... não murchou, olha. Ele tá bem hidratadinho. Então, tudo indica que o enxerto deu certo, né? Então, eu vou esperar só mais uns dias Pra... sair as folhinhas Pra eu tá mostrando... Novamente pra você. Aqui, olha. Tá bem firme mesmo. Então, graças a Deus. Ó, como Jesus é bom. Que deu certo, ó. Então, quando ele tiver com folhinhas Eu vou tá mostrando pra vocês. Então, vale a pena a gente tá tentando, né? Não desperdiçar nada. É... Às vezes a gente acha que não tem mais jeito Que não dá mais pra conseguir salvar. E... Quem assistiu o vídeo onde eu fiz esse... Esse enxerto aqui É... O enxerto já tava bem desidratado. Já tava bem mesmo... É... Bem avançadinho a podridão, né? Mas, tá aqui, olha. Graças a Deus. Tá firme e forte. Aqui eu já preparei essa outra planta. Que eu quero fazer o replantio dela hoje. Eu não sei se vai dar pra filmar pra vocês Porque... Não tem ninguém, né? Pra fazer, pra filmar. E fica complicado Fazer todo, passo a passo. Eu coloquei esse isopor aqui Pra... Manter Essa... Essa distância das raízes Pra que elas não voltem a enroscar. Que às vezes elas vão... Vão se torcendo, vão enroscando uma na outra. E acaba, olha, causando esses... Essas... Essas marcas, né? Não é um machucado, né? Vai ficando essas marcas assim, ó. Que nem essa. Então, eu já deixei aqui todo afastadinho. É... Muito bom a gente tá usando, né? O isopor pra... Pra tá dando esse apoio pras raízes, né? E depois é facilzinho, gente. Depois com o tempo a gente vai puxando E ele sai fácil, não machuca as raízes. Até pra você colocar no fundo do vaso Pra drenagem também é bom. Só que você tem que picar um pouco menor, tá? Do que esse aqui. Porque muito grande assim pode... Tampar o fundo do vaso, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, gente, eu ainda não replantei, né? Aquela minha planta grande Ela ainda tá aqui, pendurada Ainda tá chovendo muito Então, eu achei melhor deixar ela aqui mesmo Mas ela tá... Ela tá bem Eu acho que ela tá até melhor aqui Do que se ela estivesse lá fora Com esse tanto de chuva E mais os bichos Que tão estragando os botões, né? Ó como é que ela tá aqui, gente Ó como é que ela tá Quando eu trouxe ela pra cá Ela não tinha nenhuma flor Ó como é que tá de flor, gente Coisa mais linda, né? Olha aqui como é que tá a floração dela Só não vão reparar aqui, gente A minha área Porque essa minha área aqui É onde eu faço todas as minhas artes Tem dias que tá Uma belezinha arrumada Mas tem dias que tá Cheio de planta Pra tudo quanto é lado Olha aí, gente Como é que tá A floração dessa planta E as que tão lá fora Nem estão floridas desse jeito Porque tem uma mosca, né? Que tá É uma mosquinha Chama mosca do botão Mosca da fruta Que ela tá colocando As larvas dentro do Dentro dos botões florais E tá estragando toda a floração Então, ó gente Como é que tá Era isso que eu queria mostrar pra vocês E pra quem assistiu o outro vídeo Eu mostrei que ela tava com vagem, né? Essa polinização eu fiz nela Ela já estava aqui Pendurada Fora do substrato No outro vídeo que eu mostrei A vagem tava bem pequena Acho que tava por aqui assim, olha Aqui onde tá a marca do meu dedão Olha o tamanho que já tá agora Então tá desenvolvendo bem Esse daqui eu fiz o cruzamento Com o pólen do arábico Então deve sair Umas plantas bem robustas, né? Então é isso, gente Eu queria mostrar pra vocês Aqui tem mais outra também Que tá Deixa eu afastar aqui um pouco Pra mostrar pra vocês Olha como é que tá A floração dela Desculpa aí, gente Que deu uma embaçada no vídeo Mas é assim mesmo Aqui, olha Tem essa outra Que também Tá aqui pendurada Olha, tá florida Essa flor aqui É uma flor muito bonita Essa daqui é a CP Black Fire Ela abre bem preta mesmo Essa flor aqui já tem Acho que uma semana Que tá aberta Ela abre bem pretinha Com essa parte do meio vermelha E sai esse esfilamento branquinho Olha que coisa linda É uma flor muito bonita É... Aqui, olha Tem mais essa outra cor Esse botão aqui já tá rasgado Que eu polinizei ontem Vamos ver se vai dar certo Como deu da outra Aqui, olha Também Já são flores que já estão abertas Já há bastante dias Essa daqui também é muito bonita Ela lembra um pouco a M9 Mas não é a M9 Olha que coisa linda O desenho dessa flor Gente, só Deus mesmo Pra fazer uma coisa tão linda Desse jeito Olha como é linda E ela tá Saindo flores Olha, por aqui Ali tem mais flores Aqui, olha Mais flores E por enquanto Eu vou ficar mantendo elas aqui E vamos ver como é que elas vão Se comportar Então é isso, gente Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Eu vou deixar alguns links aqui no final Pra vocês estarem assistindo Os vídeos que antecederam esse Porque a gente vai fazendo uma sequência E às vezes Quando eu mostro A pessoa não viu Os vídeos anteriores Então vou deixar aí pra vocês Um grande abraço Não esqueça de curtir o vídeo Tchau, tchau